Se você gostou, não esqueça de me dar de olhida. Torta na cara, falei, eu gostei. Torta na cara. Oi, gente! Tudo bem? Que onda? Como estão? Mais uma vez aqui pra... Tá se ferrando. Vai enrolar o Torta na cara, gente. Só que vocês vivem pedindo pra gente fazer Torta na cara, Torta na cara. A gente falou, então vamos fazer mais uma de um jeito diferente porque já que a gente vai pagar mico, a gente vai mostrar como a gente é trouxa. A gente vai fazer um desafio que se chama Calculadora Humana. Os dois somos atores, somos muito inteligentes com números e com coisas e tal, né? Nossa! Então, a gente vai fazer perguntas simples com a ajuda daqui do nosso amigo Enco. Se a gente errar, pá, Torta na cara. Ah, sim. Quer dizer, óbvio que vão ser todas tortadas na cara, porque eu quero ver um dos dois acertar uma conta aqui nessa história. E o pior que é conta simples, não é assim, tipo, vírgula, setecentos e vinte e nove mil, né? Não, não. Matemática, pá. Quarenta e nove dividido por sete. Torta na cara. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de... Dar leuinha! Se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e... Seja muito bem-vindo por aqui! Vambora! VAMO! Quem começa? Pá. Você já aprendeu. Pá. Imba. Ganhei. Seis é pá. Não! Aí já começamos bem. Seis, ganhei. E eu preciso é pá, cara pálida. Seis, ganhei. A próxima torta na cara pode ser pá ou ímba. Sete é pá ou ímba. Então a gente tem sete segundos pra fazer isso. Vou ligar aqui o cronômetro. Vinte e um vezes três. Sete. Vinte e um. Ah, vinte e um vezes três. Vinte e um. Sessenta e três. Vinte e três. Gente, por um segundo ele acertou. Mas por um segundo... Ufa! Ah, meu. Foi muito fácil. Pode começar pegando leve comigo. Vai, a primeira vai ser leve. Vai, peraí. Oitenta e um. Pô, já começou com oitenta e um. Então o número o quê? Oitenta e um dividido por nove. Oitenta e um. Ah, gente. Oito, oitenta dividido por nove. Eu não sei. Oitenta e um. Dizendo dois. Dizendo dois. Dezenove. Dezenove. Dezoito. Doze. Treze. Quatorze. Sempre quis fazer isso. Nossa, meu irmão. Mano. Mano. Me aguarde. Me aguarde que a volta vai ter volta. Vai ter volta. Vamos começar a palhaçada aqui. Tá pensando o quê? Oitenta e um. Como é que você tá fácil com oitenta e um? Oitenta e um. Dividido por nove. Nove vezes nove. Oitenta e um. Vinte e quatro vezes seis. Vinte e quatro vezes seis. Ai, não sei. Vai, vai, vai. Você tá fazendo o cronômetro. Ah, lá, lá. Oh, 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 oh. Mas que calor. Já foi. Vamos. Vinte e quatro. 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 Agora é hora de alegria. Vamos cantar e cantar. Ué. Torta na cara. Torta na cara. Não, não vai. Sabe o que é engraçado? O nariz do Ramon é grande. Ficou acumulado dos dois lados do nariz. Sabe o que? Tipo, tem um vão assim. Este é mais simples. Uau, imagino. Novecentos e quarenta e sete dividido por três. Então, cento e quarenta e quatro dividido por seis. Sete, sete, quatorze. Não dá um número redondo. Quanto é? Quanto é? Cento e quarenta e quatro dividido por seis. Olha que troxa. Ela me fez a pergunta. Eu te peguei. E dava esse resultado. Seis vezes vinte e quatro. Cento e quarenta e quatro. Eu nem percebi. Ela me fez a pergunta. Ih, eu vou te dar. Já vou conseguir. Eu enxergo. De chapéuzinho. Noventa e seis dividido por quatro. Por quatro? Vinte e... De alegria. Vinte e três. Acabou. Quase. Vinte e quatro cabelo. É par? É par? É par? Tem que terminar com par. Eu vou aproveitar um pouquinho. Vai ganhar no seco. Vou ficar bem de chapéu, viu? Ai, tem que... Eu tô procurando o prato. Por que você não tem a vista? Jura? Eu tô procurando o prato do... 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 Não, já dizem e não acho. Aí peguei o outro prato. Porque tá na minha... Ai. Nossa, você aguenta e bateu. Ai, gente. Que sacanagem. Deixa. Agora você também tem chapéu de lado, seu trouxa. Senta vezes sessenta. Quarenta e nove. Você não conseguiu me pegar nessa vez, cabeçudo. Quis beber do meu próprio bebê de novo. Perdeu. Não, não vou. Agora vamos ver se você errar. Oito vezes quatro. Oito e oito, dez e seis. Trinta e dois. Acertou. Pra acabar com o chanceli, vamos aqui, ó, hidratar. Ainda que vale a enfrentear. A piscina. Ah, chega. Se você gostou, não esquece de dar uma olhinha, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e seja muito bem-vindo por aqui. Muitas beijocas e tchau. Abrazo. Calculador humano. Calculador, né? No caso, pra se ferrar. Pra se ferrar. Que idiota. Que festa. Eu merecia uma. Merecia. Ah, não, essa é fácil, mas é. A gente tem cinco segundos. Cinco segundos é muito difícil. Eu não consigo nem fazer três vezes três vezes. Gente, esqueci o ponto. O resultado está aqui, mas eu não sei. Agora sai. Nove vezes nove? Nove vezes nove. Gente, 81 segundos. Gente, eu consigo nem pensar na conta. Ah, então vai melhor. Não. Agora é hora. Se você gostou, não esqueça de dar uma olhinha. Torta na cara, falei, eu gostei. Torta na cara. Torta na cara.